Música A integração luso-brasileira, ela ganhou uma nova dimensão, especialmente nos anos 90, já a partir do governo Cavaco Silva, como uma espécie de porta de entrada. Portugal tornando-se uma porta de entrada para a União Europeia. E ela tem mudado de natureza desde então. Atualmente, nós temos diferentes maneiras de encontrar uma explicação e uma utilidade para essa integração. Há uma integração pedagógica, universitária, profundamente ampla, que tem levado, inclusive, as universidades portuguesas a procurarem mudar os seus currículos para admitir conteúdos de direito brasileiro, para fazer frente a uma demanda muito grande de estudantes do Brasil aqui. Há uma integração de ordem jurídica cada vez mais forte, um número também de estudantes de pós-graduação brasileiros em Portugal, e o número de docentes portugueses, através da mobilidade internacional, cada vez mais presentes no Brasil. E, independentemente desse aspecto cultural, universitário, desse aspecto acadêmico-juídico, provavelmente dito, há uma nova onda de colaboração econômica. Passa pelo mercado de vinhos, passa pelo mercado agropastoril, passa pelo mercado hoteleiro, pelo mercado de serviços. Mas, mais do que tudo, especialmente num evento como esse, nós percebemos uma visão de agentes políticos, agentes do Estado, agentes das carreiras jurídicas e do mundo empresarial, uma visão de que há um caminho para uma integração política Brasil-Portugal, para além das suas unidades comunitárias de integração, Mercosul, União Europeia. Uma espécie de retomada, de um antigo sonho, de caminhos em paralelo do Brasil e de Portugal. Há cerca de 20 anos eu venho publicando, estudando, falando sobre isso, defendendo uma ideia de uma autonomia do direito privado, de uma retomada da autonomia do direito privado por sua importância. Os elementos tecnológicos, históricos e econômicos estão reforçando essa tese, cada vez mais. Nós temos uma economia digital que é eminentemente privatística e que exige soluções privatísticas, especialmente num campo que não foi regulado em nenhum lugar do mundo, salvo em países com poucos compromissos democráticos. Essa regulação terminou por ocorrer por meio de órgãos estatais efetivos. Portanto, dá uma margem para aquilo que eu chamo de autonomia privada, de autonomia negocial. Nesse aspecto, até pela contribuição do momento histórico que nós vivemos, eu tenho uma esperança muito grande dessa retomada da importância do direito privado, que nunca deixou de ter, mas que ela acabou perdendo em termos de imagens, símbolos, de emblemas. Legenda Adriana Zanotto